Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença do Espírito Santo faça resplandecer a sua glória em você, que aonde você chegar, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio estejam em ti, o fruto do Espírito. E nós precisamos do fruto do Espírito para que nós possamos saber nos conduzir em nossas vidas. E somente o Espírito Santo pode transformar a cada dia. Para nós construirmos uma casa, tem que ter fundamentos. Nós não podemos construir uma casa começando pelas paredes. Ou não podemos construir um telhado sem primeiro ter as paredes. Por isso, nós temos que ter fundamento, parede e telhado. E nós só vamos conseguir buscando um aprendizado contínuo através do Espírito Santo. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Nesta manhã, eu quero trazer uma palavra para você. Fundamento, edificação. Edificar o seu Espírito pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Somente Ele pode nos regenerar, nos renovar, através da sua palavra. E nós fazermos novas criaturas. A palavra se encontra lá em 1ª Reis, no capítulo 6. É tremenda essa palavra aqui. No versículo 7. Aqui é quando Salomão estava edificando o templo. E o templo demorou sete anos para edificar o templo. O templo este, ao qual a planta, quem deu foi o próprio Espírito Santo a Davi, seu pai. Mas só que Davi tinha as mãos manchadas com sangue. E o próprio Deus falou que ele não ia edificar a casa. Mas sim, ele ia levantar, suscitar um, ao qual foi seu filho. E eu quero falar hoje sobre construção, sobre edificação. O trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Ouça esta palavra. E edificava a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Pedras preparadas. Preparava-se o templo para colocar pedra sobre pedra. Não se ouvia o barulho de um martelo, de um serrote, de nenhum instrumento. Muitas, muitas pessoas trabalhando no silêncio. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero falar para você que quando você está buscando e você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo é que ele está trabalhando por você. Muitas vezes nós falamos, senhor, onde o senhor está? Eu não estou ouvindo a sua voz. Mas Deus está trabalhando em silêncio. E é no silêncio que ele faz a sua obra. O Espírito Santo está falando para você agora. Entre no seu quarto e no silêncio me busque. Em oculto eu o ouvirei. Em oculto eu o retribuirei conforme a minha justiça. Deus trabalha na minha vida trabalha na sua vida no silêncio. Deus é maravilhoso. Nós não vemos mas tem anjos ao nosso redor trabalhando em nosso favor enviados por Deus. O ministério dos anjos serafins, querubins arcanjos e anjos. anjos ministradores ao qual foram enviados para trabalhar para aqueles que vão herdar a salvação. No nome do senhor Jesus o Espírito Santo está falando para mim respire fundo qualquer problema que você tiver busque a ele porque ele está trabalhando na sua vida. Ele sabe o melhor direcionamento para você poder resolver os seus problemas. o Espírito Santo o Espírito Santo em pé sentado deitado ajoelhado ore busque a melhor orientação o Espírito Santo que trabalha em silêncio ele vai te mostrar o melhor para você. quero orar por você neste momento coloca o copo com a água ó meu Deus e meu Pai soberano e eterno Deus e a véia apresenta esta alma diante da tua presença Senhor manifesta a tua glória manifesta o teu poder Pai ó Senhor penetra no Espírito na alma no corpo tira tudo que não provém de ti Pai envia teus anjos agora neste momento Senhor leva Senhor as tuas bêneses recompensa Pai pela tua misericórdia abençoa Senhor abençoa eu peço que o Senhor abençoe Pai abra as portas somente o Senhor Pai o Senhor que tudo sabe tudo vê tudo contempla porque o Senhor trabalha no silêncio assim como o tempo era construído Pai e não se ouvia o barulho do martelo do machado de uma serra elétrica no nome do Senhor Jesus Pai que haja fundamento e com fundamento vem a paredes e com as paredes vem a telhada edifica Senhor edifica na tua palavra Senhor para que essas pessoas possam Pai regogizar em ti descansar em ti ter a paz que excede todo o entendimento dentro do seu coração através do Espírito de Cristo eu peço a tua bênção sobre cada um Pai derrama a sua bênção agora no nome de Jesus abençoa Pai que este dia Pai Santo Deus adorado seja abençoado repreenda todo o mal em nome de Jesus Amém vamos orar Pai nosso Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venoso o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos de todo o mal porque do Senhor é o poder a honra e a glória agora e para todos sempre e todos digam Amém o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você hoje que você seja fortalecida para que possa vencer estes dias maus em o nome de Jesus Amém seja abençoada se você gostou do nosso vídeo inscreva-se no nosso canal dê um like e compartilhe com os amigos de Jesus Obrigado.